Olá pessoal, como o tema do assunto desse vídeo mostra, eu fiz um rascunho aqui para me seguir um roteiro mais lógico, então de vez em quando vocês vão me ver olhando para baixo, porque eu estou não lendo algo que escreveram para mim dizer aqui, mas eu vou estar olhando para baixo para ter um raciocínio lógico do que eu vou falar e também para que eu não possa me perder, porque é muita coisa assim para explicar em pouco tempo que eu tenho de envio. Então o tema aqui é o homem que se tornou homossexual, aí minha pergunta, como pode um homem se tornar homossexual? O homossexual não é homem? Então surgem várias perguntas, então vamos melhor, o heterossexual que se tornou homossexual, fica complicado de novo, então vamos melhor naquele que já chama atenção no geral, o homem que se tornou homossexual, é o tema que eu vou falar aqui. Bom, o meu primeiro contato sexual com outro homem, no caso esse homem que se tornou homossexual foi erro, o meu primeiro contato com o homem foi aos 29 anos de idade, ou seja, eu já tinha uma personalidade formada que nada me impediria das minhas escolhas, das minhas vontades, no entanto, com 29 anos de idade, eu era um cara virgem, bom, você se pergunta, como um cara de 29 anos é virgem ainda, ele poderia ter provado mulher, sei lá, talvez seja questão de alguns, bom, analisando isso, eu posso explicar que eu era virgem nessa idade, porque eu era um cara religioso, e dentro das religiões existem doutrinas, regras, leis, e uma das doutrinas que tinha lá, na religião que fazia parte, e se for analisar de todas as religiões que seguem a Bíblia, até muitas que não seguem, o contato sexual só pode ser ter quando há um casamento, então até os 29 anos eu nunca casei, porém, naquela religião, eu estava lá, não foi por obrigação, não, quando eu era criança com meus irmãos, nós fomos levados para aprender, fomos ensinados, no entanto, eu gostava de, eu tinha prazer de aprender, de ler os conteúdos que eu tinha, de ensinar, passar o que eu sabia para outras pessoas, me dava prazer conversar com Deus, sentir Ele perto de mim, fazer os trabalhos religiosos, será algo para mim maravilhoso, então, não é legal alguém falar, não, senhora, obrigado, não, você estava lá, um cego, não, não era um cego, tanto que hoje eu ainda digo que amo a Deus, admiro a religião que eu era, e muitas outras também, tenho, tenho uma boa visão das religiões, no entanto, quando você está em um lugar que o seu perfil não se encaixa, o correto é você sair dali e não continuar, um exemplo disso que eu posso dar, é em relação a um trabalho, você pode não estar satisfeito com o seu trabalho, então, o certo, assim, do meu ponto de vista, seria você se demitir, para não começar a fazer coisas erradas, não maltratar seus colegas de trabalho, para você ficar melhor, se sentir livre, eu acho que o correto seria fazer isso, talvez se você fala, ah, mas eu tenho filho para sustentar, eu tenho esse luxo, tudo bem, então fica aí, fica reprimido com o seu trabalho, não procure outro, beleza, é uma escolha sua, então, em relação a religião, é a mesma coisa, eu estava lá porque eu queria, só que teve um momento que eu vi que eu não me encaixava ali, o que eu resolvi fazer? Sair, porque continuar ali, eu não estaria dentro do perfil, que, aliás, eu não estaria bem, se eu continuasse sem fazer o que meu coração queria, desejava, então, por isso, eu decidi sair dali, no entanto, talvez, haja questionamento, né, Ué, esse cara ficou 29 anos virgem na religião, ele nunca namorou com nenhuma irmãzinha, nenhuma menininha, pior, cara, eu digo, namorei, namorei e fiquei com muitas meninas, muitas e bonitas, hein, muitas, só que, o que eu digo, o que prevalece é o respeito, por qualquer mulher, a gente tem que ter o respeito, a gente não pode usar como objeto na mulher, para provar para a gente mesmo, a nossa masculinidade, criar expectativa nelas, em outras pessoas, para nos provar, Bom, voltando aqui no caso, no tema do vídeo, o homem que se tornou homossexual, por que eu digo o homem que se tornou? Porque as pessoas, às vezes, falam, ah, não, ele sempre foi homossexual, não, na minha opinião, existe o homossexual, e existe o homem que tem desejo homossexual, desejo por outro homem, atração por outro homem, só que, no meu conceito, estes homens que tem esse sentimento, não são homossexual, homossexual é quem pratica o ato sexual, ok? Então, eu não era homossexual, eu era um homem que tinha desejo homossexual, bom, então, vem outra questão, ué, Paulo, como é que você sabe que você tem desejo homossexual, se você nunca transou com mulher, nunca transou com homem, até os 29 anos? Eu digo, mas, vou contar uma historinha, criança, não pode, não deve namorar, é ridículo quando uma mãe e um pai falam, ah, minha filha está namorando com aquele moleque, até a mesma idade dela, 12 anos, é bonito? Não é? Por que? Não tem maturidade essas crianças, também acho feio, quando os pais querem adiantar a idade da criança, por exemplo, coloca a roupa de meninas, vamos comparar na época do Tian, colocava roupa de shortinho, mostrando a poupinha da bundinha da menina, veste a criança como adulto, claro, é uma criança, é uma criança, a gente olha ali, é uma criança, só que ela tem características de vestimento de adulto, ou então, coloca a maquiagem nas meninas, não adianta a idade da criança, a criança começa a avançar, e acaba namorando mais cedo, então, sou contra isso, desenvolve a mentalidade mais rápido, ainda mais com a era da internet, que é fácil acesso, né? Então, eu com 12 anos de idade, eu achava homens mais velhos bonitos, atraente, e uma coisa, eu me peguei muitas vezes, lembro hoje, tenho certeza, que eu praticava masturbação, pensando nesses homens mais velhos, que eu achava bonito, eram poucos, mas eu masturbava pensando nele, só que era algo que eu não entendia, acontecia comigo, mas eu não entendia o porquê que acontecia aquilo, eu já, dentro da religião, já tinha ouvido falar de desejo homossexual, atração por homens, mas, eu não entendia o porquê que eu tinha aquilo, e estava tranquilo, né? Porque eu era criança, no entanto, no sexto ano do ginásio, na minha ocasião, eu tinha, eu acho que 13 anos, eu tive a primeira namorada, aí eu era criança, mas foi mais por causa da pressão de ver os coleguinha namorando, inclusive, minha irmã mais nova do que eu, o Pivertinha namorando, meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, então, eu achei que eu tinha que namorar, ainda mais que eu falava, ah, eu acho o homem bonito, então, eu quero ser homem também, tem que namorar com a mulher, só que com essa menina, o que acontecia? Eu não tinha coragem de beijar ela, como eu era namoro, né? De adulto, e de algumas crianças, eu simplesmente dava um selinho, na hora que todo mundo saia da sala, e cada um ia pra sua casa, meu namoro com essa menina, foi assim, aí eu terminei no outro dia, porque ela não era da religião, e ela ficou mal triste, passou mais ou menos uns dias, uma semana, digamos assim, ela começou a namorar com um cara, acho que um pouco mais velho que eu, ela ficava na entrada da escola, assim, com o cara, eu falei, caraca, uma malvergonha passava, passei, me senti, porque eu nunca beijei daquele jeito, uma menina, e ela beijando um cara, daquele jeito, fiquei com uma vergonha, passou alguns tempos, acho que, naquele mesmo ano, ou no outro, na sétima série, comecei a namorar com uma outra menina, que era, eu acho que era da sexta, ou era da sétima, e essa menina, ela engolia com os beijos, e eu comecei a beijar, e eu cheguei a ter eleições, quando beijava a menina, porém, eu me afastava dela, porque eu procurava ter respeito com a mulher, eu achava que se eu ficasse muito perto, eu estava desrespeitando, meu irmão até zoava comigo, meu irmão, mas não é, você namora com a menina, fica distante dela, nem parece que namora, e eu comecei a continuar naquela coisa de beijo, de encostar nela, e realmente, eu tinha ereção, porém, o coração dela disparava, enquanto me beijava, e eu, tinha ereção, porque, talvez estivesse esfregando, e o contato do beijo, dos lábios, fizesse com que mexesse com os músculos do corpo, eu tinha ereção, com 15 anos, terminei o namoro com a menina, porque ela não era da religião, era mais nova também, era coisa de criança, não era nada sério pra mim, né, e, com isso, continuei minha vidinha, quando, quando, certo dia, aos 15 anos, eu me peguei masturbando, pensando em homens, eu já sabia disso, porém, eu não tinha conscientizado, da gravidade, que é na sociedade, na religião, e, era pra mim mesmo, aquele, aquela condição que eu tava, então, eu comecei a chorar, chorei desesperadamente, não acredito, não acredito, Deus, que eu tenho esse sentimento, foi desesperador, ou seja, eu, quando eu descobri, que eu, tinha uma forte atração por homem, que eu tinha desejo homossexual, lembrando, que eu era, religioso, e, não queria viver a homossexualidade, ou seja, eu não era homossexual, era um adolescente, que, estava conhecendo a vida, e eu era uma pessoa séria, na religião, uma pessoa, mesmo novinho, eu era um cara de, postura, pros mais velhos, pros mais novos, exemplo, todo mundo me admirava, admirava, então, não era, por esse motivo, que, eu não, partia pra homossexualidade, não, eu não queria, pra mim, essa hipótese, não existia, porém, eu tinha consciência, que eu tinha desejo homossexual, olha, esse vídeo aqui, é só a introdução, do, desse tema, que eu quero falar, eu vou fazer mais uns, dois, três vídeos, pra continuar essa explicação, o homem que se tornou homossexual, eu vou explicar detalhe detalhado, pra vocês entenderem, então, se vocês tiverem, curiosidade, de saber mais detalhes, vejam toda a sequência desses vídeos, que eu tô fazendo, e, no final, vocês fazem pergunta, de tópicos, que vocês, ouviram eu falar, pedindo pra me explicar melhor, como é que foi, e tal, pra mim, poder fazer mais vídeos relacionados, com os temas, ok? até mais então, até o próximo vídeo, tópicos,